Olá gente, aqui é a Boaventura, aqui com mais um dos meus sketchbooks para restaurar. Normalmente eu cheguei a eles em tempo, esse período agora que eu chamei de prisão domiciliar me permitiu eu ter esse tempo para dedicar uma revisão. Então eu estou preparando aqui para fazer uma nova capa para eles, que eu tenho muito carinho com o meu trabalho. Isso aqui é o processo de criação, né? Depois viram telas. Então eu busco manter como eu criei, né? Um sketchbook, eu não pronuncio muito certo o inglês, desculpe, mas foi assim mesmo. Então eu vou montar essa capa, na realidade vai ser uma nova capa, né? Que essa aqui era bem corridinha, né? Então eu vou encapar direito e depois eu mostro como é que ficou. Valeu gente, muito obrigado.